Hoje encerra o bloco do programa Edelson Moura na TV Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Em falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por quê? Porque você não quer saber do meu amor Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui nada pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te propõe É pouco pra te convencer Aô, meu amigo Wendel Esse violão ficou bonito demais Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que você Por que saiu assim da minha vida? 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 Sozinho sem você não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar a dor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui nada pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar a dor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui nada pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que tudo não aconteceu Obrigado.